Olá pessoal, meu nome é Marlise Miller, estou aqui com a minha mãe, a Ana Miller. O que nós vamos fazer hoje? Um pão de ló de laranja. É isso aí pessoal, então nos acompanhe, não esqueça de dar aquele likezinho e se inscrever no nosso canal e comenta o que você achou da nossa receitinha de hoje, tá ok? Vem com nós. A clara em neve. Quantas claras? Seis claras. Seis claras. Seis claras. Seis claras em neve. Agora nós vamos acrescentar as seis gemas. Vou colocar uma xícara e meia de açúcar. Olha a batida até clarear bem nos olhos. Acabamos de acrescentar a farinha de trigo. Quantas? Quantas? Duas chifras. Duas chifras. E agora vamos bater novamente. Vamos então dar uma raspadinha na casca de laranja. Baneirinha que eu vou acrescentar na calma. Tiramos do forno agora. Uma xícara de suco de laranja? Uma xícara. Eu não me diria mais. É, deu. Uma xícara de suco de laranja. E uma xícara de açúcar. Vamos fazer uma caldinha, até engrossar um pouquinho, para pôr por cima do bolo. Diga para nós o que vocês acharam nos comentários. Pão de ló de laranja. Tomara que esteja bom para vocês nos dar um... Um legalzinho. Obrigada por ter ficado com o nosso vídeo até o final. Deus abençoe. Cada um. Tchau. Agora nós vamos acrescentar as seis gemas, juntas claras na neva. É, vadinha aqui, para aproveitar. Isso é coisa que se diga no vídeo. Para aproveitar, para a moeda. Sim, pois é. Mas as pessoas gostam de me colocar no dia, né? Não, calma. Calma, calma. Uma flor montada. Tão séria. É a boca. A boca, a boca. Jesus. Parece que tem gente. Agora eu vou me dar um pedido de noite. Vai, né? Vai de mim, porque tem duas que a coelha te dá. Será que puxou? Já vou botar isso em cima, tá? Tá? Tchau, tchau. Eu sou a Erna Miller, sou mãe da Marlise e estamos aqui para apresentar para vocês um bolo, aliás, um pão de ló de laranja. É isso aí, pessoal. Vamos começar, então? Vamos gravar de volta.